Música 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 Hoje eu sempre quis, alguém que pudesse te valer feliz Quem é que eu creio, eu sempre venha, eu preciso fazer Pra te contentar, me dá tão forte Quem é que eu creio, eu sempre venha, eu sempre venha, eu sempre venha Por isso me liga, querendo me ver, eu falo tudo pra estar com você Quem é que eu creio, eu sempre venha, eu sempre venha Quem é que eu creio, eu sempre venha, eu sempre venha Namora, mas amado, proibido, eu sou um barco, eu sou um marido Me preferem o romance que eu não vivo, vai na madrugada, cada vazio, amigo Que amará, mas amado, proibido, eu sou um barco, eu sou umましょう Me preferem o romance que eu não vivo, vai na madrugada, cada vazio, amigo Que amará, mas amado, proibido, eu sou um barco, eu sou um marido Vai, Lumz? Vai, Lumz? Vai, Lumz? U-U-U-U O-U-U Obrigado.